Já ouvimos aqui o vereador Vera Nilson, ouvimos também o ex-prefeito de Caicó Batata e agora para encerrar por hoje esse assunto, nós vamos ouvir agora o prefeito de Caicó, o doutor Tadeu, que tem a falar sobre o que foi dito aqui pelo ex-prefeito de Caicó Batata e também sobre essa audiência pública hoje na Câmara de Vereadores de Caicó. Prefeito Tadeu, bom dia, fique à vontade, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia ao Panorama 95, bom dia a todos os seus ouvintes. Quero primeiro pedir até desculpas, nós estamos vivendo um momento de luto em Caicó, que é o falecimento do ex-prefeito, Binha Torres, a quem eu quero prestar minha solidariedade, a sua família, Luísa, sua neta, seu neto Torres Neto, a todos os seus filhos, a sua esposa, agora viúva Maria Vera, dizer que Caicó hoje realmente está enlutada e a gente não gostaria de entrar nesse clima de revanchismo, debate, rivalidade, numa situação que é muito pragmática, objetiva e clara, né? Eu escutei atentamente a fala do ex-prefeito Robson Araújo, a quem pessoalmente tenho respeito, mas a gente quando assume cargo público, Marcos, infelizmente nossos atos, eles são colocados a julgamento, não só das pessoas, como também dos órgãos de controle, né? Todas as decisões que a gente toma numa gestão, a gente tem que passar essas decisões pelos órgãos de controle e, infelizmente, essa situação da compensação do INSS que foi feita pela gestão passada, ela foi completamente indevida, né? Eu escutei o ex-prefeito dizendo o seguinte, né? Que não houve pagamento antecipado, fora bolas, houve sim pagamento antecipado. Foi pago antecipadamente, honorários advocatícios, por um contrato de prejeção de serviços da Vida da Prefeitura de Caicó, que, pasme, esse contrato foi feito por dispensa de licitação, né? Ou seja, não teve nenhum processo de concorrência na licitação. E foi pago mais de 4 milhões de reais antecipadamente, sem que essas compensações, Marcos, e é importante a gente dizer isso, né? Fossem homologadas pela Receita Federal, né? Foi dado entrada a um procedimento administrativo em relação a essas compensações mês a mês. Inclusive, Marcos, não existe nenhum procedimento administrativo que justifique essas compensações, porque quando você diz aos recursos humanos da Prefeitura que você tem um valor X a compensar de INSS, e aqui a gente tem que ser didático pra população, o que que é esse valor X de INSS a ser pago? Todo mês, pra poder a gente garantir as aposentadorias e a seguridade social dos nossos servidores, a Prefeitura tem que fazer pagamento de GECIP, que é o pagamento do INSS, ou seja, pro servidor lá na frente ter direito à sua aposentadoria, a Prefeitura tem que pagar mensalmente esse valor de INSS. Pois bem, a gestão passada passou dois anos sem pagar INSS, e essas compensações foram feitas mês a mês, sem que houvesse processo administrativo, dizendo o motivo pelo qual havia essa compensação. Chegava um bilhetinho lá no Recursos Humanos, e se os servidores de Recursos Humanos podem ser arguídos nesse sentido, dizendo o valor a se compensar por um contrato de prestação de serviço que foi feito por dispensa de licitação e pago 4 milhões de modo antecipado a essa empresa, sem que houvesse a certeza, a confirmação. Eu não estou aqui questionando o pagamento, mas eu acho, eu acredito, que a forma mais cabalmente correta é você pagar a empresa só quando houver a certeza da compensação. Então foi dada a entrada nessas compensações, a empresa apresentou uma justificativa em relação às compensações. Quando a gente entrou, e aqui eu preciso esclarecer esses fatos, porque o ex-prefeito disse que a prefeitura foi notificada e não respondeu, não foi diligente ao responder, a gente inclusive quando recebeu a notificação no primeiro semestre de 2021, nós notificamos a empresa Vitus, inclusive temos a resposta da empresa, que inclusive em uma conversa por telefone com um dos responsáveis, ele disse que só ia continuar diligenciando, se recebesse o restante do pagamento, eu disse a ele que não ia pagar, pelo menos enquanto eu estivesse na gestão, eu não ia fazer nenhum pagamento à empresa, sem que houvesse a certeza das compensações e aí a gente chegou onde a gente chegou. A Vitus apresentou uma resposta, essa notificação que a gente fez, apresentando uma tese jurídica em relação a essa compensação e a Receita Federal cancelou, na verdade canetou todas essas compensações que foram feitas, pelo menos 95% dessas compensações que foram feitas. Então, o que que eu quero dizer com isso, Marcos? Que pra gente conseguir resolver esse problema, esse problema hoje já está colocado, o município já está na dívida ativa. A minha responsabilidade como gestor é procurar resolver essa dívida, mas eu sei que pra resolver nos modos que hoje a legislação permite, eu só posso resolver parcelando essa dívida em 60 meses com entrada de 5 milhões. Ou seja, isso vai acabar por definitivo a liquidez financeira do município de Caicô. O prefeito Batata está também usando figuras de linguagem, né, o ex-prefeito, falando que a saúde de Caicô está na UTI e a educação de Caicô está na UTI. Eu quero aproveitar o espaço do seu programa, de grande audiência, e dizer a ele que eu estou disponível a visitar todas as unidades básicas de saúde de Caicô, todas as unidades escolares de Caicô, visitar seus amoxarifados, visitar as farmácias distritais, pra ele dizer o que ele acabou de dizer, dizer que a saúde de Caicô está na UTI e a educação também. Mas eu quero reiterar aqui, Marcos, sem querer fazer debate contra o ex-prefeito, porque quem faz esse julgamento no final é a população, a população não reelegeu o ex-prefeito, né, então isso demonstra que a gestão dele não foi aprovada. E eu quero dizer o seguinte, que hoje a audiência pública não precisa de convite pra participar. A audiência é pública. Se a VITS quiser vir fazer presente, ela venha. Se o ex-prefeito quiser fazer presente pra apresentar a justificativa, a audiência é totalmente pública pra ele e qualquer cidadão. Agora, a gente não pode dizer aqui que foi pago devidamente esse recurso a VITS, porque não foi. Inclusive, nós estamos entrando com a ação, provavelmente a procuradoria deve entrar ainda esse mês de agosto, pedindo o bloqueio de bens do ex-prefeito e também dos responsáveis, os proprietários da empresa que prestou essa consultoria à prefeitura de Caicô. Pedindo a devolução dos mais de 4 milhões de reais que foram pagos, no nosso ponto de vista, de maneira indevida. E aqui não quer dizer que houve dolo, né, mas foi pago de modo indevido. Quem vai dizer se houve dolo ou não é a justiça do nosso país. Mas, o que é claro e notório, Marcos, é que a Receita Federal não aceitou a tese apresentada pela VITS. E aí, a dívida de 25 milhões de reais, ela existe, inclusive está sendo aplicado juros e multas, que está botando a dívida em 45,7 milhões de reais. Isso é um prejuízo, isso foi, e aqui é opinião pessoal minha, tá? Quero deixar claro aqui, isso aqui é a opinião de Tadeu, prefeito de Caicô. Esse foi o maior crime fiscal que fizeram contra a prefeitura de Caicô e esse é o maior crime que fizeram contra o povo da nossa cidade. Prefeito, só para fechar o nosso programa, até se comprometem a aprofundar o debate nos próximos programas, mas é possível se encontrar alternativas de resolver isso sem inviabilizar, sem prejudicar, por exemplo, sem sacrificar o pagamento do salário dos servidores e dos fornecedores? Marcos, a gente está numa luta, né? A gente está num processo aí junto com a Procuradoria Geral do Município, junto com a Assessoria Jurídica do Município de Caicô, para que a gente encontre a alternativa de se empurrar esse débito até que se apareça um novo refis, né? Hoje a legislação só permite que esse débito seja parcelado em 60 meses. Então, o que a gente tem esperança? Isso é colocado pelas informações que a gente tem. É que ano que vem se apresente um novo refis, né? E nesse novo refis, esse parcelamento que hoje é de 60 pode pular para 360 parcelas, como aconteceu no ano passado, um refis que a União colocou para estados e municípios. Então, o que a gente está tentando fazer, e a gente vai lutar até o último minuto, Marcos, é que a gente consiga empurrar esse débito até que se chegue a um novo refis. Hoje, a gente não tem essa certeza, porque isso vai depender da justiça. Mas o que eu posso dizer aqui para a população? Que se for para o município pagar essa conta, isso por definitivo acaba com a liquidez de Caicó, que já é muito prejudicada. Eu peguei um município, mas totalmente diferente do ex-prefeito. Olha, mesmo diante da pandemia, o ex-prefeito Batata recebeu só de recursos voluntários da União, que chegaram no corpo da Prefeitura para ele fazer o que bem quisesse, uma ordem de 7 milhões de reais. Só de recursos de custeio, o ex-prefeito recebeu mais de 12 milhões de reais. Então, é uma situação financeira que eu queria ter tido a oportunidade de vivenciar, mas não vivenciei. Mesmo diante dessa folga financeira, o ex-prefeito não pagou o INSS por dois anos e, além disso, deixou o salário atrasado e fornecedor em atraso. Só na saúde, ele não quer dizer, mas eu vou dizer aqui, ele deixou um ano de prestador de serviço em atraso na saúde de Caicó. A gente, quando assumiu, para não deixar o serviço em funcionar, eu tive que pagar todos os prestadores de janeiro a junho de 2020. A secretária, a ex-secretária Evoneide, que hoje é secretária de Serra Negra, sabe disso. Agora, se vitimizar, Marcos, dizer para a população que iria chorar no rádio, não vai tirar a dívida de Caicó de 45 milhões. Agora, nós vamos entrar, vamos enfrentar na justiça uma ação de bloqueio de bens do ex-prefeito e da empresa Vitos pelo pagamento de 4 milhões de reais que foi feito de recurso próprio a essa empresa de consultoria que, volta a dizer, foi feito o maior crime contra o povo de Caicó e contra a Prefeitura Municipal. Prefeito, obrigado por seu passo passar aqui no programa. Eu que agradeço, Marcos, bom dia. Tá aí, nós conversamos, ouvimos o prefeito de Caicó, o doutor Tadeu, né, ouvimos o Vera Nilson, ouvimos o ex-prefeito Batata e agora ouvimos o atual prefeito de Caicó, doutor Tadeu, aqui no nosso Panorama 95. É um assunto que vai render muito ainda e certamente o nosso programa não se furtará de trazer também essa pauta aqui no nosso programa. Vou para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta para conversar com o Jelma de Souza, para conversar com a turma do Sesc Ceridó, né, também da Caicó, mostra Caicó, daqui tem muita notícia ainda hoje aqui no nosso programa que volta já já.